Assunto, o chefe bancada PD António da Consensão e a Declaração Bancada Nian já loram e com a discussão do orçamento geral do Estado e a fase de generalidade. Deputado da oposição, Nihat Tete, promove o diálogo ao satofagre de cadeira no mesa, mas vê o diálogo também interesse do povo no Estado soberano ainda. O povo, para que se continua morrer, ter os que não morreram, não é o situação político, não é o líder Cidahalo, la bela afeta bebê que o povo nem morrer, não é o povo que continua morrer o sofrimento e oen. Bancada PD António da Consensão, separação de poder entre órgãos da soberania, lá significa, não é a união, não é a união. Mas vê, separação de poder, a torre força equilíbrio de poderes. Não é bancada PD Sujere, a tua MP, a mutu. Com licença, Sr. Presidente da República, a tua excelência, Sr. Presidente da República, mas bele ralo sedências políticas. Só li o diálogo, mas parte, hot hotu, bele ralo sedência, abamalo, o de retrasolução, a mutu. Mas que não é deputado, a posição síria, se bancada PD, por votos contra, inclui abstenção. Além de nefretelir em quase vota contra, no PUDD ou UDT-FM, abstenção, pelo PUDD ou contra, no PUDD ou por votos a favor. Fátima Pereira Verde Soares, Ziamen.